Ação de força do organismo dele e também da extrema energia que sai da bondade do presidente, da alegria de viver que ele tem. Então eu saio aqui certo que nós vamos em janeiro ver o presidente desfilando na Gaviões da Fiel. Nós vamos em janeiro ver o presidente participando lá do desfile da Gaviões da Fiel. Ele está iniciando, eu encontrei ele muito bem. O presidente tem um organismo muito forte. Você tem uma ideia? Eu peguei essa gripe, como vocês estão vendo, no finalzinho dela, porque eu saí de Brasília, fazia uns 9 graus mais ou menos. E parei lá com o presidente Lula e fomos os dois para Manaus, onde fazia 42 graus a sombra. Eu peguei a gripe, ele está inteiro e forte aí. Então eu tenho certeza que a forma, cada organismo reage do jeito. Eu sofro muito na minha quimioterapia, uma coisa muito chata. Agora, eu tenho certeza que o presidente Lula vai ter, ele tem uma capacidade de superar dificuldades, desafios muito grande. Então, presidente, nós estamos ao vivo no Jornal da Bande? Olha, a gente conversou sobre muita coisa. Quero te dizer que com ele a gente não conversa só sobre isso. Eu dei poucas dicas porque o presidente Lula estava bem mais interessado em discutir o G20, por exemplo. Eu estava bem mais interessado em discutir como é que está o desempenho dos países da União, da Zona do Euro. Como é que a crise está ocorrendo? Como é que é a forma de superação? Eu estou muito empenhada em uma questão que é muito importante, que é o fato de que não há registro na história de soluções para uma crise sem que, concomitantemente, você tenha crescimento. Então, eu quero te dizer o seguinte, o presidente é uma pessoa que olha para fora, ele não fica triste olhando para dentro. Ele olha para fora, ele olha para o mundo, ele olha para a vida e é para isso que ele dá importância. Então, a conversa com o presidente é sempre uma conversa muito alegre, muito diversa e sempre dos temas do país, do mundo. Ele está muito preocupado em ver o que o Minha Casa...